Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a ação de produção antecipada de prova por si só não impede a partilha de bem no inventário. Em julgamento de recurso especial, os ministros do colegiado decidiram que a existência de uma ação de produção antecipada de prova sobre bem ou direito previsto em inventário não indica por si só caráter litigioso e necessidade de remessa sobre a partilha. Por isso, a terceira turma reconheceu a possibilidade de inclusão em partilha de uma parcela dos rendimentos de um empreendimento imobiliário que deverá ser dividida entre os herdeiros. Ao longo do processo de inventário, o juízo de primeiro grau determinou que a divisão da parcela dos rendimentos fosse examinada em sobrepartilha porque havia uma ação de produção antecipada de prova em curso acerca do mesmo bem. Nela, uma parte dos herdeiros buscava a exibição de documentos contábeis relacionados ao empreendimento e a participação do espólio. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve entendimento no mesmo sentido e decidiu que a matéria da ação seria um bem litigioso e, por isso, estaria sujeito à sobrepartilha. Ao STJ, os herdeiros que buscam a inclusão dos rendimentos na partilha alegaram a ausência de conflito de interesse da ação probatória autônoma e a consequente desnecessidade de remessa do bem à sobrepartilha. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, explicou que a ação de produção antecipada de prova permite às partes avaliar os riscos de um futuro litígio, cabendo ao juízo apurar apenas se o direito em discussão existe ou não, sem qualquer pronunciamento acerca de repercussões jurídicas. A relatora teve o voto acompanhado pelo colegiado e, ao dar parcial provimento ao recurso, os ministros entenderam que a análise desses documentos poderá esclarecer fatos que não gerarão necessariamente uma ação de conhecimento futura e também se os direitos creditórios poderão ser incluídos na própria ação de inventário, caso não envolverem o exame de questão de alta indagação.